Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada, e hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o Final Shot. Esse jogo tá custando R$ 22,45 e é publicado e é desenvolvido pela Shield Dog Interactive e a Vitor Service Games. E vai levar mais ou menos aí 30 minutos a 1 hora, tá, pros 1000G. Esse joguinho aí é bem fácil, a gente tem um cheat code, o código que vai estar mostrando aí na tela pra vocês. Cima, cima, baixo, baixo, cima, 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 direita, esquerda, esquerda, direita. Ficou certo aí, vai mostrar lá em cima que o código foi ativado, tá. Temos uma conquista de morrer aí duas vezes aí, de dois jeitos diferentes. A gente vai fazer essa conquista mais pro finalzinho. Então aqui, a primeira coisa que a gente quer fazer aí é passar os níveis, tá. As outras conquistas aí a gente tem que pegar umas armas e matar os inimigos aí nos níveis com as armas. E pra passar de um nível pra outro aí você tem que tá matando todos os inimigos e também tem que tá coletando todos os orbs, tá. Já vai dar a primeira conquista aí de matar o primeiro inimigo. E pegando aquele kit ali também vai ter uma conquista pra ele, tá, aquele kit de cura. E esses aqui são os orbs aí que vocês tem que coletar pra tá passando a fase aí. Então presta atenção aí direitinho nos caminhos que vocês estão passando. Mata todos os inimigos, coleta todos os orbs pra conseguir abrir a porta final. Então vai em cada canto aí do jogo, verifica se não tem o orbe. Pode ser que o orbe esteja em alguns locais diferentes do meu, tá. Eu não tenho certeza absoluta se pode aparecer em locais aleatórios. Mas em geral é bem fácil achar eles, tá. Alguns às vezes estão meio escondidinhos. Mas é só você verificar canto por canto aí que vocês vão achar eles. E com o cheat code aí a gente não morre. E assim que você matar esse inimigo aqui, ó, pega essa marreta. Quando você matar um inimigo com ela, vocês vão liberar uma conquista. Por ter matado o inimigo com tal arma. Muito bem. Assim que você matar todos aí, vai aparecer pra você coletar as souls, que são os orbs. E caso você já tiver coletado, vai mostrar a saída da área. E você vai pro próximo nível. E vai te dar aí uma conquista assim que você terminar o primeiro nível. E também tem a conquista aí se você passar um nível sem tomar nenhum dano, tá. Como a gente tá com o cheat code, isso aí é totalmente possível. Bem de boa. Verifique sempre os cantinhos pra ver se não tem nenhum orb. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Muito bem, vamos para a próxima área. E assim que você matar esse inimigo aqui, você pega a arma dele. Quando a gente matar um inimigo com essa arma, vamos pegar aí mais uma conquista. Muito bem, está aí mais uma conquista. E caso você errar o tiro, não tem problema, tem bastante munição aí. E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, já foi todos os orbes. Vamos para o próximo nível. E aí Mais uma conquista, a gente passa o nível. Já passamos três aí. Passar vinte níveis. Tem uns que é mais rápido, outros mais demorado. E aí 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 para o próximo nível Acesse o nosso site www.mesmerism.info Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E assim E aí E aí eu vou matar alguém com ela caso ainda não tenha pego a conquista ali vai te liberar agora vamos ver se dá para pegar essa arma bem no início da fase Já oi pra aquele filho de ferro o que está fazendo o que eu espero que vá em 2011 o que você quer dizer o que você quer dizer é legal eu tenho a gente eu tenho que meчa eu tenho que para a gente eu tenho que para o que eu estou eu tenho que me desver É uma fase bem grande, depois da 10 fica um pouquinho maior aí mesmo, algumas e as outras são rápidos, a porta está chegando aí no próximo boss. Vamos lá, próxima fase, está aí mais uma conquista, já passamos a 10. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E assim que você pegar essa nova arma aqui, quando matar um inimigo vai te dar outra conquista. Muito bem, mais uma conquista. E aqui agora tem essa outra arma aqui, assim que você matar algum inimigo com ela vai te dar outra conquista. Passamos aí, passamos aí mais uma fase. Sempre verifico aí, sempre verifico aí os cantinhos, próxima pessoa escondida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí essa aqui é uma área bem espaçosa, com muito inimigo, vocês vão ficar rodando bastante aqui e achar tudo muitas opções de caminho e aí 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui seria a parte aí que vocês teriam que morrer, tá? Vocês tem que morrer uma vez normal e ir pra aquelas minas que tá ali. Então o que eu recomendo a vocês fecham o jogo aí e abrem de novo. Agora vocês vão entrar naquela fase ali sem o cheat code. Vocês vão morrer aí uma vez pra mina e uma vez normal pra liberar a conquista e depois a gente faz o código de novo. Qual é a fase aí que você parou? É a que tá desbloqueada, que é a 13. Cuidado aí pra você não morrer pro snipe antes da hora. Vocês tem que pisar nessa mina aqui, ó. Isso é explodido. As vezes a conquista demora um pouquinho a aparecer, tá? Muito bem. Aí apareceu. Agora a gente pode voltar pro menu e fazer o código. E ver se a outra conquista vai aparecer aí de morrer a primeira vez. Muito bem. Agora com o código ativado vamos seguir lá pela 13. Vamos lá matar o boss. Agora a gente não morre, só ir direto. Muito bem. Vamos pra próxima fase aí. Ganhamos mais uma conquista. Agora aí já tem mais inimigos diferentes. Agora pega essa arma aí. Assim que você matar um inimigo com ela aí vai te dar outra conquista. Os inimigos aí são meio chatos às vezes de matar. Parece que eles defendem os ataques ou esquivam. E aí 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 Essa aqui é uma fase até fácil, menos complicada do que a anterior E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bastante orb nessa parte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora já vai ter esses atiradores aí de Sniper. Se você chega perto deles, eles para de atirar. Ignora um pouco esses fechos aí de mira, esses fechos aí de luz, senão você às vezes nem vê o cenário direito. Quando tem muito assim, atrapalha muito a visão aí do cenário. Não consegue ver direito o que tem à volta e os orpes. Se inscreva no canal. É uma fase bem rápida. Esses cara de espada é difícil morrer sem uma arma. Uma lâmina quer dizer... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É uma parte bem complicada. Deixe aí desses snipes mesmo. Às vezes vai ficar perdido aqui caçando os orbes. Uma parte bem quadrada. 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 É uma parte bem quadrada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E já é normal nessas fases aí ficar alguns orbes para trás. Tem uns que ficam bem separadinhos, outros mais escondidos. Quase acabando aí, nas últimas fases. E aqui agora pega essa espada. Vamos voltar aí com esse boss. Esse boss é bem chatinho. Vai ficar andando assim para o lado e para o outro. Muito bem, demora um pouco morrer. Vai tirar aí mais uma conquista. E tá aí mais outra conquista, essa aí é dos espíritos. As últimas fases. Agora tem esses samurais aí que atravessam as paredes. Isso aí facilita um pouco achar os inimigos. Não vai ter que ficar rodando tantos cantos. E aí 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 É ruim quando você tem que voltar tudo ali para matar só um inimigo ou outro que ficou. Mesmo sendo fantasma, tem uns que ficam para trás e eles não conseguem te ver em uma certa distância. Mas tudo bem, tá quase acabando. É difícil fazer isso tão rápido. E aí Vamos para a próxima fase aqui. Vai te dar aí uma conquista. Passar o nível 20 E agora aqui são os dois bosses, tá? Vocês tem que matar um com a espada deles. Então você mata aí um boss. Assim que você matar um, você vai e pega a espada dele e mata o outro. Pega a espada. Não sei se tem que repetir o nível. Se faltou alguma arma aí você vai ter que voltar a dar um nível aí para conseguir matar alguma coisa com ela. A espada aqui é tipo o velho lá. É bem chatinho de matar. É só você ficar batendo nele sem parar aí que uma hora ele morre. Muito bem. Morreu. E com isso aí vai te dar aí as últimas conquistas. Vê se não ficou nada para trás. Aqui só está faltando uma. Que é de completar o tutorial. E aqui pessoal, voltando para o menu depois dos créditos. Vou fazer o tutorial. Eu deixei ele por último. O tutorialzinho é bem simples aí. Você vai de um canto para o outro. Pega a soul. Está ensinando usar o kit aí. Você vai pegar a arma. E passar a fase. Muito bem. E com isso aí vai te focar só a última conquista. Então está aí pessoal. Mil Gizão. Espero que vocês tenham curtido mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like para fortalecer. Tamo junto. E até a próxima.